Trinta dias do acontecimento da quebradeira geral dos três poderes aqui em Brasília, ou seja, da tentativa de golpe contra a democracia que nós tivemos no país. Primeiro é preciso dizer isso, foi uma tentativa de golpe e isso tudo agora está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República, porque buscaram solapar o resultado das eleições e, vinculando todas as provas e indícios que nós temos até hoje, vai nos levar a uma tentativa de golpe que foi orientada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isto, evidentemente, será provado, mas se nós ligarmos os fatos, nós vamos ver que existiram aí muitas e muitas deliberações que levarão a esta conclusão. Uma delas, por exemplo, diz respeito às palavras que o próprio presidente entusiasmava e está agora no processo para que houvesse esses atentados contra o sistema democrático. Nós vimos também uma minuta que ficou conhecida como minuta do golpe, que foi extraída da residência, através da Polícia Federal, do ex-ministro da Justiça, onde se insinuava ali uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e, a partir desta intervenção no TSE, eles proclamariam outro resultado eleitoral e, com isto, armariam o processo de golpe aqui executado.